perguntas para o doutor Belizio é nove nove dois zero cinco trinta trinta, né? Vou repetir aqui pra você nove nove dois zero cinco trinta trinta é o WhatsApp aqui da da nossa noventa e cinco FM. Panorama noventa e cinco apresenta Checap no rádio. Bom dia, seja bem-vindo a mais um Panorama noventa e cinco. Bom dia Marcos, bom dia Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes, a todos que nos assistem, prazer mais uma vez participar do Panorama com temas da área do envelhecimento. E como é que surgiu essa 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 paixão pela pela poesia? Não, na verdade a gente fez um um curso de cordão, eu tenho essa essa veia artística, né? Desde criança que a gente é toco saxofone, Geraldinho também é saxofonista, toquei na bandinha é Meninos de Caicó, depois fui pra bandinha da aldeia quando era aqui e aí essa questão da da não tem assim eu diria que um dom da arte não, mas aí fiz o oficina de cordão lá com o mestre de Jauma Mota e a gente lá. Bacana. Produz. Hoje não, mas o que eu quero que eu vou lhe cobrar aqui é uma poesia, tá bom? Tá bem. O nosso tema de hoje é fraqueza e fragilidade no idoso, e aí? Muito bem, são duas palavras, Marcos Dantas, que assim, são duas coisas que levam muito ao paciente procurar o o o o atendimento geriátrico, são dois duas palavras também que diferenciam muito a geriatria de outras especialidades e mas são são duas palavras um pouco com um sentido diferente. A fraqueza ela é um sintoma, né? Ela tá mais associada a a fadiga, a falta de coragem, a a eu diria assim, a a pouca energia, perda de disposição. Essa fraqueza ela pode ser transitória, ela pode ser é uma fraqueza relacionada a algum episódio, algum evento é e geralmente por trás dela tem alguma alteração que que justifique essa fraqueza. Então, fraqueza é um sintoma, é uma coisa mais pontual que o indivíduo pode atravessar dependendo de uma noite mal dormida, dependendo de de uma alimentação mais restrita, dependendo de um exercício mais intenso, ele pode sentir uma fraqueza. Lembrando que não é nem todo idoso é fraco, ele tem fraqueza não. As pessoas associam muito a fraqueza com a idade e isso é um mito. Envelhecer não custa naturalmente com fraqueza. Eu sempre costumo dizer que em virtude do envelhecimento ser heterogêneo, cada indivíduo, ele é diferente, embora tenha a mesma idade. Uns podem sentir fraqueza, outros não. Isso depende de como você envelheceu. Envelhecer não é sempre uma escolha, é opcional. Então, é um sintoma. Já a fragilidade, Marcos, é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Do mesmo jeito que a gente tem síndrome demencial, do mesmo jeito que a gente tem síndrome metabólica, que é um protótipo, é um estereótipo de um conjunto de sinais e sintomas. O paciente, ele tem uma variedade de coisas que denotam essa síndrome. Então, a síndrome de fragilidade, ela é denotada por alguns critérios. O paciente, ele tem perda inexplicável de peso, não é aquele paciente que tem, fazendo uma dieta e perde peso, não. Ele naturalmente perde peso. Então, é uma perda inexplicável de peso, geralmente 5% nos últimos seis meses. Vem perdendo peso, mas não comendo normal. Ele tem perda de força, a gente mede a força do paciente com o dinamômetro palmar, é um aparelho que a gente tem uma padronização de força para o sexo e para o peso do paciente, perde força, a marcha dele fica mais lenta, a gente tem um ponto de corte para o que é uma marcha normal, uma velocidade de marcha normal e a gente com uma medida de colocar o paciente para andar e voltar dentro do consultório, a gente mede, então ele fica mais lento. Ele sente exaustão fácil, ele antes andava um quarteirão, agora não anda, porque ele fica muito exausto fácil e fica sem energia para fazer, ele sente a fraqueza. Fraqueza é um dos critérios de fragilidade. Então, idoso, esse idoso é fraquinho. Idoso fraquinho é um conceito popular para medicina, é um conjunto de sinais e sintomas que denotam isso. E o que é que isso representa para a medicina? Esses idosos, vale lembrar, eles entram num processo de fragilização, alguns são mais vulneráveis e outros, alguns são mais suscetíveis e outros não. À medida que a idade passa, naturalmente os idosos vão se tornando com risco de fragilização maior. É aquele estágio pré-cama, é aquele estágio que se você não fizer o intervenção, o idoso está perdendo peso, está ficando sem força, está andando devagar, ficando sem energia, ficando exausto com qualquer coisa. Esse idoso, ele vai caminhar para ficar acamado. Esse perfil, ele vai cair mais, ele vai demenciar mais rápido, ele vai internar mais e quando internar, ele vai demorar mais a sair, quando sair da internação, vai sair muito pior do que entrou. Ele é um idoso mais, eu diria que a palavra que simboliza simbofagilidade é vulnerabilidade, ele é o idoso mais vulnerável. Foram esses os idosos que morreram com a covid e são esses os idosos que têm um risco maior de morrer, os idosos vulneráveis, os idosos com síndrome de fragilidade. Essa síndrome, ela pode ser prevenível, ela pode ser, nem todo mundo vai morrer frágil em cima de uma cama. Se você mantém o controle de suas comorbidades, por exemplo, você dificulta o aparecimento, retarda o aparecimento dessa síndrome de fragilidade. Então, intervenção, por isso que o acompanhamento do idoso, ele deve ser rotineiro, como a criança é, tem aquela curva de crescimento, o idoso a gente tem a massa muscular, a massa óssea, a gente tem velocidade de marcha, a gente tem todo um acompanhamento, porque na hora que a gente percebe um paciente que ele está entrando numa fragilização, a gente intervém, seja com medidas medicamentosas, com medidas não medicamentosas. Então, esse paciente, ele é um paciente vulnerável a adoecer e quando adoecer, ser muito grave. É o idoso frágil. Hoje, inclusive, como aumentou muito o número de idosos, várias outras especialidades, ela já tem o ponto de corte para o idoso frágil e ponto de corte para o idoso robusto, né? Porque o idoso frágil, ele tem um ponto de corte, por exemplo, para a pressão X, um ponto de corte para o nível de glicose no sangue Y, diferente do idoso não frágil, do idoso robusto. Então, falar de síndrome de fragilidade é a gente falar dessa vulnerabilidade, que acontece não só ao acaso, não só porque o envelhecimento vai progredindo. Ela acontece com todo mecanismo fisiopatológico próprio. Há uma alteração hormonal. Esse paciente que entra, que está caracterizado com síndrome de fragilidade, ele tem uma disfunção na produção dos hormônios, tem muito cortisol. Cortisol é um hormônio que torna o indivíduo altamente catabólico, consumido. O indivíduo que tem muito cortisol, ele tem uma imunidade mais baixa e também é uma desregulação na imunidade do idoso frágil. Ele tem mais produção de citocinas inflamatórias, IL-1, IL-6, TNF-alfa. Então, ele é um indivíduo já inflamado. A gente tem muito medo da covid por causa da inflamação. Esse paciente é um paciente de altíssimo consumo de proteínas, de carboidratos. É um paciente que tem uma imunidade e uma resposta imune debilitada e tem um sistema nervoso também, uma disfunção no sistema nervoso em geral. Há uma alteração de neurotransmissores. Então, esse paciente é um paciente que consome muito, então você tem que dar uma carga de proteína, uma carga energética diferente. Ele precisa de suplementação oriental, ele está perdendo força, velocidade demais. Você tem que fazer atividade de contra-resistida, principalmente, botar ele para fazer a atividade física, aqui eu já estou dando mais ou menos uma ideia de como tratar e tratar as com novidades. Se ele está, se ele está, não está dormindo bem, botar para dormir bem, se ele está com algum déficit nutricional, você ajustar a meta nutricional dele, se está faltando proteína, caloria, assim por diante. Tirar remédio que não está sendo necessário, que pode facilitar, a piora, perpetuar. A gente disse que é uma síndrome de perdas em espiral, que ela vai cada vez mais e vai se retroalimentando. Vai perdendo a imunidade, que vai perdendo a força, que vai perdendo a marcha. Então, é um estereótipo, um perfil de paciente que está dizendo a você, qualquer coisinha nesse paciente, ele vai agravar. Eu dou sempre um exemplo de dois pacientes, um mais próximo da beira de um penhasco e outro mais longe. O frágil está mais próximo do penhasco. Se você der qualquer empurrãozinho, ele cai. O que não está frágil, você dá um empurrãozinho, esse paciente vai mais para frente, pode até se aproximar, mas não cai. O idoso frágil é que cai. Qualquer topada, qualquer gripe, qualquer dor pode fazer com que esse paciente que vinha numa síndrome de perdas acentuada, ele caia. Então, é mais ou menos o que a gente tem de diferença entre fraqueza, que é um sintoma, está até dentro do que tem de fragilidade, nem toda fraqueza. O paciente é frágil, é considerado o idoso frágil, mas todo idoso frágil, ele tem uma fraqueza. E ambas são condições perfeitamente preveníveis. O paciente que escolhe, opta por envelhecer com saúde, que é uma opção, a gente pode optar, vou envelhecer com saúde, então vou optar, é me alimentar bem, dormir bem, ter um consumo de nutrientes, ter uma alimentação saudável, controlar minhas comorbidades, regularmente fazer minha consulta, procurar não ter estresse, trabalhar a mente também. Isso eu estou escolhendo envelhecer bem. E esse paciente que escolhe envelhecer bem, ele não entra por esse caminho da síndrome de fragilidade. A não ser que ele seja pego por alguma surpresa, seja cometido uma doença mais grave, aí ele interne e acelere essa curva de envelhecimento. Quando a gente, por exemplo, se depara com um idoso com essa fragilidade, né? Aliás, com essa fraqueza, o instinto principal é se fortaleça, né? Vai logo para a questão da alimentação, coma bem, né? Você precisa se alimentar e não é só isso, né? Quer dizer, são vários caminhos que você tem que seguir para poder realmente ter essa força, não é isso? É. A gente costuma muito pegar pacientes que as famílias trazem nesse momento do covid, elas têm retardado um pouco a vinda, 190 anos, muito idoso, fraquinho, já quase indo para a cadeira de roda, a família já programando comprar uma cadeira de roda. Vem, ah, ele está fraco, a sua silva está sem comer, eu fiz umas vitaminas na veia. Esse processo, Marcos, não começou agora. Era por isso que a gente está alertando para quando começar o processo, está andando mais lento, comendo pouco, perdendo peso, sentindo fraqueza, essa energia, qualquer coisinha ele diz que está cansado já. Percebeu, já começa a propor intervenções que aí a velocidade com que ele vem envelhecendo, o processo de fragilização, a gente consegue intervir, ele muda o curso, volta a envelhecer como um idoso robusto. Quando chega nesse, numa doença aguda ou quando ele passou do ponto já, aí, infelizmente as famílias tendem muito a procurar nesse, nesse momento que achando que às vezes um soro, é, vai, vai resolver e não é bem assim. Isso começou há muito mais tempo, é muito mais complexo, passa por intervenções multiprofissionais, nutrição, passa por, por, o conjunto de controle de comorbidades que ele nunca vem só com com déficit nutricional, vem com demência, vem às vezes se engasgando, vem assim, com ferida na pele. Então, para evitar que ele vá para a cama, a gente ainda tem como intervir pensando sempre em manter a autonomia e independência do paciente. O paciente, o ideal é que ele consiga sozinho tomar o banho dele, se alimentar só, porque quanto mais ele depende do cuidador, mais sobrecarrega o cuidador. É ruim para os dois, para o cuidador e para o paciente ficar dependente. Com o mínimo de independência que a gente tiver, esse paciente vai, é, vai, é, frear a velocidade com que ele, com que essas perdas, é, acontecem. Então, é muito comum pegar nesse, ah, tá fraquinho, eu acho que fazer um soro, vai abrir o apetite dele. Na verdade, a perda de apetite, a gente até já fez um programa sobre isso, a perda de apetite, ela tem N causas, não é só a fraqueza, não, tem que buscar o que é que tá por trás da perda de apetite. Será que é, é só desidratação? O ideal é as famílias perceberem o curso da fragilização, tá começando a, a, a mais lento, raciocínio mais lento, tá começando a, a perder força, não consegue levantar direito, tem que ter ajuda, é aí que vale a pena, é, intervir. E a prevenção antes é não chegar nem, nesse estágio. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ela quer, ela quer saber o seguinte, sonolência em idoso, também é sinal de fraqueza ou não? Boa pergunta. Uma das causas de, dessa fraqueza, dessa fadiga, no paciente, é, idoso, é o sono, o sono mal dormido à noite, ele fica, é, querendo dormir o dia todo e isso é, 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 tido como uma das causas de fraqueza, ficando fraco, passa o dia todo sem querer, sem querer sair da rede ou da cama, não tem energia, não tem vontade de se levantar, primeira coisa tem que ver, ele tá dormindo bem? A noite, a noite foi feita pra dormir, dorme de que horas? Ah, ele dorme de, tá hora, tá hora, mas ele acorda várias vezes, a noite pra ir no banheiro, então, já não é uma noite de sono boa, ele ronca muito, não é uma noite de sono boa, tem muito pesadelo, não é uma noite de sono boa, ah, ele dorme de seis horas da noite e acorda de meia-noite, de meia-noite em diante, ele fica acordado, tem que arrastar esse sono, então, fraqueza durante o dia, muito sono, pode ser, é, um transtorno do sono, mas pode ser também, Marcos, uma falta de rotina, bato, é, volto novamente pra, eu digo, olha, o investimento que vocês fazem em, em comprar vitamina, comprar, é, é, remédio que os outros dizem, pra tentar tirar seu pai, fazer soro, tentar tirar seu pai, daí se invista numa estrutura, não é estrutura sofisticada, não, mas numa estrutura de que ele possa ter uma mínima rotina, de que ele possa ter, pelo menos, horários programados, pra ele beber água, horário programado, pra ele dar uma volta na casa, dar uma volta no quarteirão, horário programado, pra fazer algumas atividades que você, por enquanto, tá fazendo em casa, se já puder fazer na academia, na piscina, no pilates, já programar pra ir, mas ele tirar o ósseo, qualquer um de nós aqui, se tiver sem fazer nada, vai dar sono, você vai dormir, quando não tem, eu não tenho, é, é, na televisão, não tem ninguém que converse comigo, não tem nada, então, tem que alguém, é, é, criar uma rotina, é isso aí, diminui o ósseo, rotina ativa de, é, é, do cuidador, e pesquisar doenças, tá dormindo muito dia, pode ser também doença, desde doenças como tireoide, doenças até, assim, nutricionais também, pode ser doenças, é, é, que eu digo, doenças mentais, como depressão, como, é, é, outros tipos de, de, de doenças mentais, pode ser uma demência, mas comece por esse passo a passo, organiza o sono, cria uma rotina, é, é, fixa, ó, é, e fique monitorando alguma doença, qualquer coisa leva pra, pra fazer uma avaliação, e não espera a fragilidade chegar, não, porque idoso ficar sentado o dia todo, ficar no fundo de uma rede o dia todo, esse paciente logo, logo vai entrar no assílio de fragilidade, que é essa que eu falei, perdendo peso, não vai conseguir andar direito, é, vai ficar lento, sem energia, porque ele enfraquece, literalmente, tem que a gente fazer o esforçozinho de investir um pouquinho do nosso tempo, é, é, pra tirar ele dessa. A nossa ouvinte Francisca da Chagas, lá de São Fernando, ela pergunta o seguinte, doutor Beleza, meu pai tem setenta e oito anos de idade, e não quer jamais deixar a luta do campo, né, percebe que ele está cansado, mas não tem quem convença ele a deixar, né, e aí, o nós, a gente às vezes coloca, tem essa mania de querer se colocar no lugar do nosso pai, e achar que quem decide o limite dele somos nós, é mais ou menos isso? É, agora assim, as famílias quando pensam isso, Marcos, elas, elas pensam com uma boa intenção, fica, eu vou dizer o que é que eles mais ou menos pensam, ah, meu pai trabalhou a vida toda, hoje a gente já está criado, cada um tem seu, seu rumo, já não precisa mais de ele estar trabalhando no pesado, isso é um sentimento, é, 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 assim, aceitável, nobre da parte da família, mas a família tem que pensar do outro lado, agora não é mais hora de parar, ele tem que, é o que ele fez a vida toda, é só o que dá vontade dele levantar, é, é, e fazer alguma coisa, aí, se trouxer pra rua, na boa parte das vezes, esse idoso é um forte candidato a ter doenças como depressão, ficar frágil, sofrer quedas, é, demenciar, então, tudo é conversado e tudo bem numa dose, mas devagar, se você acha que ele está em risco, de cair, é, colocando a vida dele, é, em risco, nessa, nessa, nesse trabalho do campo, começa a dosar devagarzinho, a diminuir, mas manter minimamente que se pode trazer pra rua, ter mil opções aqui na rua e ele não querer, não, não vai pra piscina, ele não quer caminhar, ele não quer ir pra grupo de idosos, o que ele quer é o cabo da enxada dele, então, não tá errado de, de querer, é, não tá errado de deixar ele lá, não, é, porque hoje o que a gente preza é manutenção de, de, assim, de autonomia e independência, se for um risco que tem, assim, tem uns que querem ficar na zona rural, já não tem mais a, a memória, já tá demenciado, é, um paciente com a hora em risco de fraturar um osso, andando a cavalo, subindo em pé de pau, esses a gente tem que ser mais incisivos e tem que já preparar o rebote, né, que ele vai vir pra rua e vai, já tem que preparar uma rotina, procurar, é, é, deixar ele o máximo confortável e não tirar radicalmente, fica indo, voltando, indo, voltando, até se acostumar na rua. Ok, todo eles, obrigado pela sua participação, até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, até a próxima terça e saudações. Flamenguistas. Estamos unedidos novamente. Onde foi uma goleada, né? Goleada e jogando bonito. A Record comprou os direitos do Campeonato Carioca e não quer transmitir em TV aberta, não sei como é que um emissor é tão burra como a Record, né, deixar de se popularizar mais ainda quanto a torcida flamenguista, mas fazer o que, né? Eu segui os conselhos de Padre Alcivão, tava sofrendo muito com a internet, assinei lá o pay-per-view do, da Sky, pronto, cento e poucos reais. Próximo jogo vai ser, faz um, não, deixa eu falar, né? Obrigado, tudo beleza. Tchau, tudo de bom. Tá ali, a gente volta, você volta na próxima terça-feira aqui no nosso quadro, é, check-up